Fala nação Tricolor, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado ainda aqui de Curitiba, hoje, se Deus quiser, estamos voltando pra Salvador, depois dessa cobertura especial desses dois jogos do Bahia fora de casa, contra Grêmio e Atlético Paranaense, infelizmente não foi como a gente queria contra o Grêmio, até estava se desenhando ali, algo interessante, algo bom, mas enfim, no final das contas as decisões foram tomadas de maneira errada e na cobrança de pênalti o Bahia foi eliminado para a equipe do Grêmio mas apesar de qualquer coisa, a gente agradece demais o prestígio que vocês nos dão, a moral que vocês nos deram aí ao longo desses últimos dias, tá? Chegou, já deixa o seu like também, dá essa força pra gente, se inscreve, ativa o sininho compartilha, que é fundamental para o crescimento do canal. Primeiro ponto pra gente destacar o nosso plantão de cola de hoje é só pra poder, infelizmente, levar um pouco mais da sua raiva e você ver alguns absurdos que o Paiva disse na entrevista coletiva como uma tal de vitória moral, né? E destacou que isso é algo que pesa, treinador que tá com um aproveitamento de 29% neste Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia tem mais jogos que pontos e alguma medida tem que ser tomada urgentemente urgentemente, se a saída dele não é possível de acordo com a avaliação do Sítio Futebol Clube que algo seja feito em termos de intervenção para que o time possa ter uma organização diferente sobretudo o sistema defensivo do Bahia é deplorável, é estrutura organizacional, não é questão só necessariamente de peças os laterais devem chegar e elevar um nível, é bem verdade, mas você vê que a estrutura é bem deficitária veja aí agora uma parte da entrevista coletiva de Renato Paiva que ele destaca esse ponto da vitória moral e outras coisas mais Boa noite professor, são 15 jogos na Série A e 13 pontos conquistados qual é a análise que pode se fazer dessa parte de campeonato, quase a metade do campeonato e o Bahia brigando na parte de baixo da tabela? Boa noite Boa noite É obviamente um cenário que não é bom, mas é um cenário que nós temos que contrariar com o trabalho pouco mais tenho a dizer em relação a isso, em relação ao jogo tenho que dizer que jogámos 20 minutos, os primeiros 20 minutos até o golo do Atlético Paranaense num jogo, num campo difícil, tradicionalmente e historicamente muito difícil ganhar aqui contra uma muito boa equipa e nós jogámos 20 minutos e nesses 20 minutos dividimos o jogo importunámos o Atlético, não deixámos o Atlético ter muitas oportunidades e depois num lance de cruzamento para a área, aliás em dois, sofremos dois golos e pronto e depois na segunda parte reagimos criámos mais uma vez algumas oportunidades uma ou outra quase em cima da linha de golo, não fizemos golos e portanto continua o mesmo problema mas hoje de facto só jogámos 20 minutos e não jogámos mais e portanto isso tem que ser corrigido Renato, boa noite são quase oito meses de trabalho, eu queria que você fizesse uma avaliação sua de quais são os principais atributos positivos que você avalia do seu trabalho à frente do Bahia juntamente com os jogadores são sete meses de trabalho, um mês de pré-época, pré-temporada com três ou quatro reforços com os reforços a chegarem, com um elenco completamente novo e eu não faço milagres Renato, a minha pergunta é exatamente sobre isso, nós estamos no meio de uma janela você ainda espera pela chegada de mais reforços para que o Bahia possa se qualificar melhor e fazer um campeonato mais tranquilo? Sim, é uma questão de, como eu já disse, os processos custam sempre no início as pessoas querem tudo para ontem e entendem que seis ou sete meses é muito tempo para um elenco com 20 jogadores novos não é muito tempo, lamento e não é muito tempo porque nós não temos tempo para treinar grande parte das vezes não temos tempo para treinar repito, estamos com 42 jogos em sete meses e isto não existe em lado nenhum mas isto é a realidade que existe e portanto, mas sendo a realidade que existe não faz de nós, como eu já disse, milagreiros nós temos de ter tempo para trabalhar não tivemos o plantel no início completamente junto, já disse porquê porque as negociações são difíceis, qualquer treinador gostaria de no primeiro dia de trabalho ter o elenco fechado, não teve e portanto, nós temos de trabalhar em função daquilo que existe a janela está aberta, estamos a tentar reforçar a equipa em função disso, melhorar o elenco mas também é verdade, para além disso é preciso nós continuarmos a trabalhar continuarmos a ter paciência somarmos as boas exibições que temos feito porque os detalhes vão deixar de nos prejudicar em função daquilo que tem acontecido nos últimos jogos nós temos jogado temos sido penalizados, repito, pelos detalhes não temos feito golos em ocasiões flagrantes ainda hoje outra vez portanto, não vejo outra forma que não seja continuar a trabalhar Paiva, o senhor fala a respeito de nosso milagreiro lá no jogo do esporte, eu lembro que a gente falou o resultado que normalmente no Brasil diretorias optam por mudança de treinador e o senhor disse que quando eu entendesse que era o Paiva ocupado, o senhor mesmo deixaria não é o problema, Paiva aí era isso que eu queria saber não é o problema, Paiva a questão do ponto, de onde o Bahia está no campeonato como é que está a questão para a continuidade do trabalho continuidade do trabalho não é a mim que tenho que perguntar, em primeiro lugar o Paiva está confiante no trabalho que está a fazer sabe os jogadores que tem sabe os adversários que tem hoje era muito difícil o jogo era muito difícil já disse, historicamente é muito difícil jogar aqui e ganhar aqui portanto, o Renato Paiva continua a fazer o seu trabalho de forma honesta, consciente todos os dias trabalha muito e portanto, os seus jogadores igual e o Renato Paiva não é o problema repito, quando o Renato Paiva for o problema o Renato Paiva vai dizer o Renato Paiva não é o problema apesar de muitas pessoas quererem entender que o Renato Paiva é o problema mas não é se o Renato Paiva fosse o problema a equipa não jogava tão bem vários jogos que tem jogado é verdade que não ganha de facto, é verdade mas se, tens razão se se repetissem os resultados do Sport constantemente aí, obviamente, o Renato Paiva teria a dignidade de pôr o seu lugar à disposição ou ir embora como já fiz anteriormente no México mesmo sentindo que não era eu o problema enquanto eu sentir que a equipa vai respondendo apesar dos resultados não aparecerem mas que vai somando crescimento e vai jogando com alguma qualidade enquanto isso acontecer o problema para mim, na minha opinião não é o Renato Paiva, obviamente Renato, ainda dessa mesma linha quer que você fizesse um balanço em relação que vem sendo quase vencendo as principais dificuldades do Bahia não só sua mas também dos atletas em geral porquê? Eu já respondi a essa pergunta falta de tempo para trabalhar desde o início da época com o elenco todo falta de tempo quando tivemos o elenco todo somam-se os jogos e são poucas as semanas completas que nós temos curiosamente as semanas completas de trabalho normalmente acabam em bons jogos e depois os detalhes e depois os detalhes e continua a ser tirando-o a outro jogo que não foi de facto bom de resto são detalhes mais como eu já disse de finalização em que não fazemos de ser penalizados em jogos em que os adversários não fazem muito para nos marcar golos portanto eu já disse aos jogadores sinto claramente que a chave vai virar não tenho dúvidas nenhumas disso em função daquilo que eles trabalham em função de grande parte dos jogos que eles fizeram de grande qualidade eu lembro-me de 3, 4 jogos se tanto em que nós de facto não jogámos bem hoje foi parte do jogo Cuiabá foi parte do jogo primeira parte do Goiás em casa foi parte do jogo e jogo com o Santos foi horrível tirando isto nós fomos muito competitivos sempre muitas vezes melhores que os adversários não ganhámos eu sei não há vitórias morais não, não há mas para validar o meu trabalho e o trabalho dos jogadores as vitórias morais também contam portanto agora por isso eu digo olhando para isso eu acredito que a chave vai virar qualquer momento gente, vamos falar agora um pouco sobre o mercado da bola primeiro mais um Flávio o Camilo Cândido apareceu no Aeroporto Nacional do Salvador no dia de ontem teve o torcedor tricolor que o reconheceu tirou uma foto e mostrou mais uma vez que ele realmente está na capital baiana ao que tudo indica deve ter o anúncio dele no dia de hoje ou amanhã apenas questão aí burocrática agora de documentação e tudo mais para que o atleta seja mais um reforço do Bahia nessa janela de transferências de julho para agosto o Camilo Cândido vem aí depois de acumular temporadas como titular lá na equipe do Nacional do Uruguai acumular títulos também e tomara que ele venha para poder resolver esse nosso problema praticamente crônico na lateral esquerda outra informação importante com relação à movimentação do mercado a notícia que trouxe o Globo Esporte sobre Cittadini pode ter feito ontem a sua despedida do Atlético Paranense justamente no jogo contra o Bahia e o Léo Cittadini deve estar indo para Salvador para poder fechar com o Esquadrão de Aço em definitivo segundo o GE e essa é a informação interessante para a gente poder destacar o contrato em definitivo de Léo Cittadini com o Bahia deve ser de dois anos com possibilidade de renovação para mais um e o Bahia deve dar uma compensação financeira ao que tudo indica para o Atlético Paranense liberar o atleta logo liberar o atleta já porque por mais que ele não seja hoje uma peça fundamental para o time do Atlético ele é uma reserva que sempre está entrando sempre está sendo utilizada e a tendência é que no Bahia ele também seja utilizado dessa forma mas enfim ao que tudo indica dois anos de contrato com possibilidade de renovação por mais um tá é isso gente esse foi o nosso Plotão Tocolo de hoje gostou? deixa o like se inscreve ative o sininho compartilha abraço até a próxima eu sou mais Bahia eu sou mais Nordeste e você?